Ricardo, o Snowden foi um divisor de águas na comunidade de software livre, no sentido de que as revelações dele deram mais visibilidade para a comunidade, reforçando o conceito de segurança de informação? Sem dúvida alguma, todos, eu diria que toda a humanidade deve muito ao Snowden, principalmente porque ele conseguiu dar a visibilidade que boa parte dos ativistas de software livre, e os especialistas em segurança nos falavam há 10 ou 15 anos. Snowden escancarou isso ao mundo com grande maestria. E a partir desse momento, nós temos a comprovação daquilo que boa parte dos ativistas em software livre e dos ativistas de segurança da informação nos diziam. Snowden diz, estamos sendo espionados sim, e estamos sendo espionados de forma covarde, com a inclusão de linhas de código, em alguns programas, que fazem coisas que eles não estão autorizados a fazer. Isso mudou a postura do governo brasileiro quanto ao software livre? Você acha que há por aí em vista o investimento no desenvolvimento do software livre? O que nós queremos é que o software livre seja cada vez mais utilizado e desenvolvido, não só pelo governo, como também por instituições privadas, por empresas, e nós temos aqui no FISB várias empresas que estão mostrando o que estão desenvolvendo e como estão desenvolvendo. A questão da segurança, ela ficou muito mais visível com o Snowden, e a partir daí, vários governos começaram a tomar atitudes para se proteger. O governo brasileiro largou de mão o nefasto sistema de correio que utilizava antes, que permitia a espionagem da agência americana, e passou a utilizar o Expresso. Você sabe qual era antes o... Antes era o da Microsoft, o Outlook da Microsoft. Então, quem usa o Outlook está pedindo para ser espionado. Está inscrito no termo de licença, é muito claro isso. Bom, o governo brasileiro agora passou a se proteger mais utilizando o Expresso, que é um software livre desenvolvido originalmente na Alemanha, que foi bastante qualificado aqui pela comunidade brasileira. Então, o SERP, o CELEPAR, o ProSER, o Itaipu Binacional, o Caixa Federal, esse pessoal todo se uniu e começou a trabalhar em prol de uma melhor condição de desenvolvimento desse software livre tão maravilhoso que é o Expresso. O Brasil hoje está mais seguro quanto à informação de dados? Ou você acha que ainda falta muito a avançar? Da mesma forma, a luta entre a segurança e a invasão é uma luta constante. Cada vez mais nós precisamos estar atentos e desenvolver ferramentas para nos proteger. É claro que a agência americana deve estar tentando conseguir furar o bloqueio que o Expresso faz ou o bloqueio que o Microsoft de correio, que é excelente, que a gente está vendo aqui no Facebook também, que é o Simba, ele faz. Nós estamos, hoje, ao utilizar o software livre, nós estamos criando camadas de proteção que o software proprietário não possui. A questão toda que nós chamamos internamente nas nossas conversas de PAC3 significa o seguinte, que é fomentar o desenvolvimento local. é ter instrumentos para que empresas brasileiras tenham a condição de prestar serviços para empresas brasileiras. Se eu tenho uma... vamos pegar a cidade bem ao sul do Rio Grande do Sul aqui, Jaguarão. Para prestar serviços para a Prefeitura de Jaguarão, eu não preciso contratar uma empresa com sede nos Estados Unidos. O melhor seria contratar equipes técnicas residentes em Jaguarão ou próximo a Jaguarão. Então, isto é fomentar a tecnologia e a economia local. Isso só é possível com o software livre. Qual o lugar do Brasil na comunidade do software livre? O Brasil, ele, com o estabelecimento do Fórum Internacional de Software Livre, há 16 anos atrás, o Brasil começou a se tornar conhecido na tecnologia como sendo um país e principalmente um governo que utiliza o software livre com bastante propriedade e com bastante incentivo. Então, o Brasil hoje é conhecido como o país do software livre. Mas nós temos vários outros países que utilizam o software livre em larga escala. Temos nossos vizinhos aqui do lado, Uruguai, temos a Argentina, temos o Peru, temos o Equador. Se a gente viajar lá para a Europa, temos a França, temos a Alemanha e a Espanha como espanhóis.